Música Foi o embate mais emocionante na jornada entre os policantes do Calas Rebiclube e os chaparros do Clube Rebiclube de Évora com o vencedor a ficar bem delineado desde os primeiros minutos de jogo. Sem Gonçalo Silva do lado dos da casa e Eduardo Leal de Costa nos visitantes, o encontro começou praticamente com uma arrancada de Óscar D'Amato que abriu caminho para o ensaio do centro Tomás Jacinto. Os caldenses foram impondo sérias dificuldades ao Évora, conquistando novo toque de meta, agora pelo ponto a Tomás Mel, espetacular cross-kick do experiente Jonathan Nola. D'Amato somou os dois pontos extra da conversão. Os ebrienses de Miguel Avó foram em busca de uma remontada ao jeito que tinham feito em Guimarães e o primeiro ensaio veio da plataforma do costume. Bom balde dinâmico com António Fonseca a esperar o momento certo para mergulhar para dentro da área de validação. Os jogadores da equipa da casa não abrandaram e fariam novamente à procura de pontos. Arrancada genial de Filipe Schilke para depois uma troca de bola acabar nas mãos de Tomás Mel. O ponta só teve de carimbar o seu segundo ensaio do jogo. Minutos depois seguiu-se quase a mesma fórmula com Tomás Jacinto abriu brechas na defesa adversária. Alexandre Vieira ficou perto do ensaio, mas o árbitro do encontro considerou ilegal a ação do ponta do Évora e deu um ensaio de penalidade ao Caldas. Já na segunda parte, foi a vez do Évora mostrar alguns dos seus melhores atributos com os seus avançados a andarem no jogo curto até conseguirem entrar na área de validação. Lourenço de Lajinha para o ensaio e Francisco Borges na conversão. O jogo mais rápido e acelerado do Caldas voltaria a causar dano nos eburenses com Tomás Mel recebeu bem uma bola à ponta para completar o hat-trick. Num jogo de resposta e contra-resposta, o Évora voltou a ter a oportunidade de fazer pontos mais uma vez através de uma sequência de piques com Gonçalo Silva a marcar. Francisco Borges novamente bem na cobrança do pontapé. A melhor jogada do encontro ficou para a equipa da casa, com o estudo salvador Cambornac a inventar espaço e a assistir um desamparado Tomás Melo que faria o primeiro póker do Campeonato Nacional 1 desta temporada. O quarto ensaio dos hitantes foi uma cópia fiel dos dois anteriores, agora com o internacional português José Leal da Costa em escrever o nome na lista de marcadores. O encontro ficaria sentenciado por uma penalidade de Óscar D'Amato, com o resultado a fechar em 39 a 26 pontos. Com esta vitória, os pelicantes ficam a dividir o primeiro lugar com o Clube Raio de Évora e o Clube Raio de São Miguel no final da primeira volta do CNU. Música 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 Amém. Amém.